Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Voe Mais Drones. É um tempo aí pessoal que a gente não fazia um vídeozinho, e hoje nós estávamos em processo de mudança, né? Um período um pouco atarefado demais, um pouco conturbado, mas conseguimos e agora as coisas se acalmaram um pouquinho mais. A gente está hoje aqui com o nosso DJI Mini 2, poderoso e guerreiro DJI Mini 2 galera. Nesse lugar aqui que fica entre Vagem Pequena e o Recreio. Lá no fundo você pode ver uns prédiozinhos, tá vendo? Lá é o Recreio. Lá também à direita, à esquerda e à direita, atrás desse morro ali. Bom galera, nós estamos aqui numa área de verde gigantesca que fica entre Vagem Pequena e o Recreio ali. O que que eu vim fazer aqui hoje nesse lugar pessoal? Olha só, a gente está um voozinho rasteiro aqui, baixinho, porque fica bem mais gostoso. A gente está com o nosso óculos Mad Mask, sensacional o óculos, e o Mini 2. A gente está voando baixinho, rasteiro, porque é bem mais gostoso de voar, né galera? Você chegou aqui numa estradinha. Isso aqui é o que parece ser uma fazenda, sabe? Mas não tem tanta coisa assim não. O que que acontece? Eu estava fazendo um reconhecimento outro dia aqui da área, próximo a nossa casa, e eu deparei com uns bichos aqui, cara, nesse campo. Estava bem alto, estava num lugar ruim, o sinal ficou ruim. Eu reparei com isso aqui ó, que vocês estão vendo agora. Olha isso aqui, um lagozinho pequeno, cheio de bichos, cara. E eu falei, gente, que raio de bichos são esses? Lado alto eu dei um zoom e tal, o Mini 2 tem um zoom, né? De quatro vezes, é bem interessante o zoom. Mas não deu para ver direitinho não. Estou hoje vindo num lugar onde o sinal não pede, não bloqueia, para poder chegar mais perto desses bichos aqui e saber que bichos são. Eu vi nesse vídeo que eu fiz, nesse meu voo mais alto, eu vi que um bicho que parecia búfalo, cara, ele vinha aqui para ver de perto, se é isso mesmo, se é búfalo mesmo, se não é, se é boi, se é búfala. Então eu fiquei interessado em ver, olha aí. Os bichos só ficam aqui nessa lagoazinha. Tadinhos, eu acredito que por conta do calor eles fiquem aqui. Olha isso, cara, são vários. Eu não sei, acredito que tem aí uns 15 pelo menos, né? Não sei se dá para contar. Um, dois, três. Tem um filhote aqui, aqui embaixo. Olha isso aqui, pessoal. Um filhotinho do que eu queria descobrir, se é búfalo mesmo. Eu tenho ligeira impressão que é búfalo. Perguntei à minha esposa e ela falou que tem esse chifre assim arredondado. Pássaro ali voando. Olha isso, pessoal, eles ficam aqui o dia inteiro. Foi o que eu pude perceber. Ou então a maior parte do tempo. Olha aqui, dando zoom aqui. Olha isso, cara, são búfalos de verdade. Está vendo aí? Você conhece búfalo? Você saberia dizer exatamente que animal é esse? Porque esses outros aqui, olha, não tem chifres. Eu acredito que, não sei se é vaca, se é a mulher do búfalo. E a búfala, a fêmea do búfalo, eu não sei dizer. São uns animais bem grandes, pesados. E aí, ficam aqui, olha. Se dá um zoomzinho aqui, chega mais perto. Aí, bota em cima. Se deleitando aí na água, se refrescando. Aí, eu fiquei surpreso, porque não é normal te ver búfalo aí. Aqui no Rio de Janeiro, em qualquer lugar. Aí, eu vim fazer esse videozinho aqui para mostrar a vocês. Você tem ideia de que animal seja esse? Aqui, olha, essa área aqui do lado. Uma área de verde muito grande que tem aqui nesse local. Tem um outro búfalo ali separado, cara. Será que ele é o chefão aqui do grupo? Pessoal, tá vindo para cá. Vamos chegar perto dele? Aí, eu pego perdendo um pouquinho de sinal. Vamos ajeitar aqui. Chegar mais perto. Vamos chegar mais pertinho desse bichão aqui. Cara, olha só. Olha isso, pessoal. Dá medo, não dá não. Posso se encontrar com um bicho desse de noite numa rua escura. Olha isso aí. Olha o chifrão. Olha o porte do camarada. Olha aí. Um chifrão grandão. Eu tenho a impressão que esse aí é o chefão do grupo aí. E será que os outros são fêmeas, pessoal? E ele fica aí cuidando para que nenhum outro macho apareça? Para tomar as fêmeas dele? Aqui, olha. Esse bichinho aqui parece um filhotinho. Olha isso aí. Mas não tem chifre ainda. Ou é fêmea. Não sei se é fêmea ou não. Tem chifre. Eu queria saber. Eu queria que você desse ajuda aí no canal. Compartilhasse aí esse vídeo. Curtisse aí. Curta aí o nosso vídeo. Esse vídeo. Fala para a gente. se você sabe informar que bichos são esses aqui. Aí eu não sei se eu acredito que esses bichos não estão abandonados. Porque aqui logo em frente funcionava uma fazenda que os caras vendiam até certos animais. Comercializavam frangos, ovos e etc. Vou dar um zoom out aqui. Vou mostrar um pouquinho mais longe para vocês. Ficam aí embaixo nesse lagozinho. Esse terreno aqui é enorme. Enorme, enorme. E quando eu vim da outra vez eu vi até um cavalo aqui em cima. Andando aqui. Andando aqui no panorama para vocês. Ali, olha. Recreio. Olha a pedra lá do posto 12. Está vendo lá? Vamos subir o dano aqui um pouquinho. Aqui tem todos os prédios ali do Recreio. A pedra do posto 12. Aqui. Essa avenida aqui é Bem Vindo de Novaesque. Liga a Bandeirantes. Avenida Bandeirantes à Avenida das Américas. Aqui na frente ali tem umas casas. Eu acredito que sejam dos moradores dos donos aqui. Né? Desses animais todos aqui. Mais uma vez. Dando aí um outro panorama para vocês. E olha como é grande esse lugar aqui pessoal. Esse lugar vai até o Recreio. Vai até o Campo do Zico. Com essa área todinha de verde. Acredito que já já vai ter um monte de construção aqui. Casas. E assim mesmo. O homem vai tomando tudo, né? O homem vai tomando a natureza. Até a natureza resolver tomar de volta o que é dela. Fazendo um voo aqui rasteirinho. Com o nosso Mini 2. Olha. Tem esse na Copa das Águas. Vamos em frente aqui. Eu estou aqui num lugarzinho pessoal. Logo vocês vão ver onde eu estou. No final do vídeo. E é um lugarzinho de mata. Que eu nunca vi. Preocupado aqui. Um barulho aqui ó. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Eu acho que. Sei lá se tem algum bicho aqui. Como eu estou com um óculos de mestre. Eu tenho que tirar para dar uma olhada. Um barulho aqui. Mas não parece ser nada não. Deixa eu dar uma paradinha. Aí. Eu acho que está de boa. Olha que bacana gente. Isso aqui embaixo é o que parece ser um riozinho. Isso aqui todo coberto. Todo coberto aí por matas. Tem uma pontezinha ali. Um riozinho que vai até ali embaixo. Ali na frente tem uma comunidade. Não sei o nome dessa comunidade. Aliás. Sei mas esqueci completamente. E aqui é bem vindo de Novaes. Essa avenida sai ali na Bandeirantes. A direita vai para Curicica. Praça Seca. Taquara. Aquele lado todo lá. Pra esquerda vai para Vargem Grande. As Vargens né. Polo Gastronômico. E daí vai. Olha só um drone mesmo galera. Para proporcionar um tipo de visão dessa. Olha só cara. É muito legal. Vamos voltar aqui para o nosso verde. Para a esquerda aqui. Esse campo. Quem será que é o dono desse lugar? Pessoal. Será que você sabe essa informação também? Pode deixar aí nos comentários para a gente. Olha só. Como descampar. Tem essas florezinhas brancas. São lindas né. São lindas. O verde é bonito demais pessoal. O verde é bonito demais. E olha. Voar com óculos. Mesh Mesh. Que é sensacional. Eu estou aqui dentro do drone. Voando. Embarcado no drone. Voando aqui. Pertinho dessas árvores. Olha que coisa fantástica cara. Essas florezinhas que tem aí embaixo. Em cima dessas árvorezinhas. Uma corzinha branca. Beigezinha. Linda. 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 Mas na frente tem mais. Olha esse aqui. Olha isso. Olha. Esse lado aqui. Essa parte aqui. Já é vargem pequena. Olha as flores pessoal. Que coisa linda. Voar assim baixinho. É muito gostoso galera. É muito gostoso. Olha. Aqui ainda não está ocupado. Ali na frente. A modernidade está chegando. Estão vindo casas. Condomínios. Etc. 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 Eles vão invadindo. E vai invadindo. E tirando. O verde. Olha. Eu estou voltando aqui. Já estou aproximando do final do nosso vídeo. Está chegando aqui onde eu estou. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu comentário aí. Fala para mim aí. Me ajuda nisso aí cara. Que raio de bichos são esses? São búfalos? Ou não são búfalos? Ok. Fico aguardando. Olha. Eu estou aqui. Parei com a moto aqui. Porque ali na frente aqui tem uns matinhos. Tchauzinho para vocês. Aqui na frente aqui tem um matozinho. Que eu falei. Estava preocupado se tinha bicho ou não. Estou aqui com a minha moto. Paradinho. Tirei o óculos do Mad Mask. E vamos voltar ao drone. Ok pessoal. Um grande abraço. Curte aí nosso vídeo. Deixa seu like. Nos ajude a crescer cada vez mais. E lembre-se. Está estressado? Vai voar galera. Canal voem mais drones. Tchau. 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 Tchau.